Salve, salve galerinha, beleza? Tô aqui de volta trazendo novidades Nesse vídeo aqui vou tá mostrando Algumas premiações, né? Do evento lá, Casa de Papel no Free Fire E tá certo? Então, se você quer saber aí Rapaziada, fica até o final do vídeo que eu vou tá mostrando Tudo pra vocês, tá certo? Então, simbora para o vídeo Rapaziada! E pra quem gosta De pegar diamante grátis, né? Vai tá chegando Também, árvore de lobby Pra você tá pegando seus diamantes aí Né? Tem caras, tem pessoas no Free Fire Que pega muito diamante Através dessa árvore, né? Então vai ter também nesse evento E vai lembrar, rapaziada, que todo crédito aqui Desse vídeo é do Mofeu O cara é sensacional, tá certo? Então o crédito aí desse vídeo é dele, beleza? Que ele vazou aí as skins E eu tô trazendo aqui pra vocês, pra gente, né? Dialogar, ver aí qual a opinião de vocês Então vai ter essa skin de carro aqui Rapaziada, que eu achei brabista demais Achei bem da hora essa skin de carro Eu não sei vocês, mas Eu gostei demais, né? Também, Tropinha, vai ter insignia, tá certo? Eu achei muito braba, Tropinha Essa insignia aí Da La Casa de Papel Que vai tá chegando no evento também E as mochilas, Tropinha Porém, essa mochila aqui Achei bem da hora, bem interessante Porém, ela vai ficar grande, rapaziada Eu não curto aí Mochila que fica grande nas costas Como você pode tá observando aí Ficou muito grande, né? Então eu não gostei por causa disso Mas ela é bem da hora Bem bonita mesmo, né? A questão é que só é grande, né, rapaziada? Mas Em questão aí de design, né? Achei bem interessante Bem legal mesmo Achei bem da hora Essa skin de mochila Tem também essa, rapaziada Que é tipo um cofre, né? Aliás, é um cofre Achei bem da hora E eu acredito também, Tropinha Que vai ficar grande Na escosta, né? Não sei vocês Mas a questão do design Tá muito interessante Bem da hora Bem massa mesmo O design dessa mochila Então comenta aí, rapaziada O que você achou Dessas duas mochilas, né? Que vai tá chegando aí Em breve no Free Fire Esse evento, né? Da parceria Free Fire Com a Casa de Papel Eu acho que tava previsto Pra chegar dia 3 E iniciar Mas a galera não atualizou o jogo, né? Então a galera não vai mudar A data aí do evento, beleza? E assim que divulgar Vou tá trazendo aqui pra vocês Então, rapaziada Tem essa caixa de luta aqui Eu spoiler, né? Se eu não tô enganado Bem da hora Bem interessante mesmo Eu gostei também desse item Vai ter a skin da Carapina Tá certo, Tropinha? Achei bem da hora também Bem legal E acredita aí Que vai ser um arma royale, né? E infelizmente não vai ser grátis É dificilmente, Tropinha Vai ter itis grátis, né? O que vai ter é um paraquedas, né? Vai ter skin de mochila Aliás, de panela, Tropinha Que pode ser grátis, né? Mas esses itis aqui Que eu tô mostrando Acredito eu Que a Garena não vai dar grátis Não Isso vai ter que gastar diamante Pra tá conseguindo Então, rapaziada Tem essa prancha aqui Diferente demais, rapaziada Que é um mó de dinheiro aí Em cima do outro Achei bem interessante, né? É diferente da primeira que veio Mas achei o estilo aí Totalmente diferente Nessa atualização, né? Vai vir umas pranchas Bem loucas, né? E achei legalzinha, rapaziada Essa prancha aí Não sei vocês Também, Tropinha Tem os emotes Que vai estar chegando Nessa próxima, né? Nessa próxima evento aí Do Free Fire Na Casa Papel Jogando dinheiro Esse emote se chama Achei bem da hora Bem interessante, né? Então, comenta aí O que você achou Tem esse outro emote aqui, rapaziada Bem interessante também, né? Acho que você assistiu lá A Casa de Papel E sabe qual é Esse emote que eu tô falando Bem da hora isso aí Achei bacana demais Também vai ter, rapaziada Skin da Vecto, né? Então, vai ter Skin da Vecto também Porém, não se sabe Qual evento vai vir Acredito eu que vai vir Juntamente com o Armor Royale, né? Como item secundário Aí não se sabe, Tropinha também Mas a Grana vai divulgar E vou estar trazendo aqui Tudo pro canal, né? Quando ela divulgar Como vai ser aí O evento e tal Então, por isso que é importante Você se inscrever, né? Porque aqui eu solto vídeo diariamente Concentivamente eu solto vídeo E se você gosta, né? Das novidades de Free Fire Aqui é o canal certo pra você Então, não perca essa oportunidade Se inscreve pra tá ajudando Deixa o likezão E essa parede de gel, rapaziada É sensacional Pra mim, é uma das melhores Paredes de gel Que o Free Fire já trouxe Achei bem bacana Bem diferentão Comenta aí, rapaziada Se você achou legal Essa parede de gel aí Se você não achou Rapaz Você tem que mudar de ideia Porque essa parede de gel Tá insano, Tropinha Muito insano Eu gostei demais Dessa parede de gel Né? Então vai tá chegando Acredito eu que pode tá chegando Ou através de caixa Ou também através de Evento de recarga Não se sabe, né, Tropinha? E tem as skins, né, rapaziada? Tem a skin aí, né? Conjunto a Tracador Né? Essa skin achei bem da hora também, rapaziada Só não gostei mesmo do cabelo Mas o resto eu gostei Né? Não sei vocês Comenta aí, Tropinha Eu quero ver você comentando O que você achou dessa skin, né? Do conjunto a Tracador, né? Então achei bem bacana Bem diferentão A questão da máscara Achei bem legal também Só não gostei do cabelo Como já falei, né? E outra, rapaziada A skin aí Conjunto a Tracadora Achei bem legal também Com design super legal aí Né? Acredito eu que não vai ser grátis Não vai ser Né? Então achei bem bacana Então isso aqui era o vídeo, Tropinha Espero que você tenha gostado Deixa o likezão E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve que aqui tem vídeo diariamente Beleza, rapaziada? Então tamo junto É nóis E tchau Tchau